De repente a dor de esperar terminou E o amor veio enfim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez Tudo pranto sumiu Como encanto surgiu Meu amor Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperava ver Você